Olá, pessoinhas lindas do meu Brasil! Tudo bem com vocês, gente? Hoje é dia de comprinhas de dieta fashion e eu sei que vocês amam esse vídeo, vocês amam vídeo de comprinhas, vídeo de recebidos, vídeo de presentinhos. Eu sei que vocês ficam esperando todo comecinho de mês pra esse vídeo de dieta fashion e eu confesso que eu queria ser um mosquitinho bem pequenininho pra estar aí do outro lado pra me ver a carinha de cada uma de vocês quando estiverem assistindo esse vídeo hoje. Isso porque o vídeo de dieta fashion deste mês vai ser um pouco diferente. Vocês não vão ver comprinhas, vocês não vão ver nada. Isso porque eu não comprei nada. Eu não criei? Eu não criei? Como assim? Miga, sua louca, explica melhor esse detalhe pra gente. Você conseguiu economizar, você conseguiu se conter, você conseguiu segurar esse dinheiro na sua mão. Não foi bem assim, gente. O fato é que o mês passado, como vocês se lembram, eu estava em VEDA. Eu não tinha tempo pra sair, pra comprar, eu não tinha tempo pra sair, pra passear, eu não tinha tempo pra sair com as minhas amigas, eu não tinha tempo para nada. O pouco tempo que eu tinha que eu saía pra fazer alguma coisa, eu já tinha que ir correndo voltar pra casa porque ou eu tinha que editar, ou eu tinha que gravar, ou eu tinha que subir, ou eu tinha que postar. Eu tinha sempre que fazer alguma coisa relacionada ao VEDA e por esse motivo eu não tive tempo para absolutamente mais nada da minha vida no mês de abril. Gente, sabe do que eu lembrei? Vocês lembram daquele vídeo de dieta fashion que eu falei pra vocês como que vocês poderiam economizar, como que vocês guardariam dinheiro, dei dicas de como economizar. Eu até mostrei o extrato do valor que eu tinha economizado na dieta fashion naquela época. E teve uma dica que eu dei nesse vídeo que ela foi especificamente validada através dessa minha experiência do mês de abril sem gastar nada. Outra dica importante também, evite. Evite tudo que te faz gastar dinheiro. Por exemplo, eu, quando eu estava fazendo a dieta fashion, os primeiros meses depois eu já vi que eu conseguia me controlar. Mas os primeiros meses que são os meses mais difíceis, principalmente os meses que eu não podia gastar nada, eu evitei ir pra shopping, evitei ir pra feira, evitei ir pra qualquer lugar que me fizesse gastar dinheiro. E sabe o que veio na minha cabeça? Na verdade, eu comecei a ficar viajando a maionese, esse negócio, gente, será que eu não gastei? Foi porque eu realmente não tive tempo. Será que quanto mais tempo eu tenho, mais eu gasto, mais eu sou consumista? Aí eu fiquei pensando, me veio uma ideia na cabeça, gente, será que consumismo tem a ver com atoísmo? Será que isso tem a ver? Gente, me ajudem a formular essa questão aqui. Eu queria que vocês deixassem aqui no comentário se vocês acham que isso tem alguma coisa a ver. Porque quanto mais tempo eu tinha pra gastar, mais eu gastava. E no mês de abril eu pude atestar com toda a velocidade do mundo que como eu não tive tempo pra absolutamente nada, eu não tive tempo pra gastar absolutamente nada também. E o mais legal, o mais interessante disso, gente, é que eu não morri. Olha aí, Fernandinha tá aqui viva, ficou mês de abril inteiro sem gastar e não morreu. Eu caí na real de que, apesar de eu gostar muito de comprar, apesar de eu gostar muito de estar sempre comprando uma roupa, um sapato, uma bolsa, alguma coisa assim, maquiagem. Apesar de eu gostar muito disso, eu caí na ficha, caí assim, a ficha, né, caí na real, de que eu não morri por causa disso, de que eu continuei minha vida, que eu tô feliz e que não me faltou nada. E eu queria levar vocês a essa reflexão comigo hoje também. Será que é necessário, gente, realmente a gente sair e comprar tudo pela frente? E outra coisa, será que não seria legal você ocupar a sua vida com outros afazeres, com outras coisas, com um novo trabalho, com um curso, alguma coisa assim, pra que você não tenha tempo pra ficar aí saindo e jogando seu dinheiro fora? Talvez seria ideia, talvez não. Eu quero que vocês conversem aqui comigo nos comentários, que eu tô meio confusa ainda a respeito disso. E pra relembrar, vale ver ou rever esse vídeo que eu falei pra vocês sobre as dicas que eu dei de como economizar, de como juntar o seu rico dinheirinho pra você fazer algo bem legal que você esteja sonhando, pra realizar aquela vontade, aquele desejo. Eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, pra ficar fácil de você encontrar, porque o vídeo, ele tem mais ou menos um ano, um ano e meio atrás. E por favor, não esquece de dar um joinha nesse vídeo, tá? Não é porque não tem comprinha que você não vai dar joinha, minha amiga. A mensagem foi boa, eu acho que foi legal, eu acho que eu passei, acho que eu acrescentei algo pro crescimento de vocês hoje, vocês não acham? Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!